Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar a você a como criar um canal dark, um canal dark infantil de dinossauros. Eu vou ensinar para vocês aqui como criar esse canal para que você se sinta inspirado, crie seu próprio canal e fature muito através do YouTube. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Fique até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Então, eu dei uma pesquisada aqui no YouTube e encontrei esse canal aqui pessoal, o canal Toy Dino TV. Esse canal tem mais de um milhão de inscritos, é um canal que não é brasileiro, é um canal que tem muitas visualizações. Se a gente vir aqui na aba vídeos, eu vou ordenar aqui por mais populares. E esse vídeo aqui por exemplo, eu vou até abrir ele aqui para você, para você dar uma olhadinha. Olha como é que é esse vídeo aqui. O vídeo aí só mostra os dinossauros de brinquedos. Eu vou mostrar para você como criar esse tipo de canal aqui. É muito fácil, muito simples criar esse tipo de canal. Não existe dificuldade nenhuma de criar esse tipo de canal. E esse canal aqui é monetizado. Eu já abri aqui outros vídeos, onde aparecem anúncios aqui. É um canal monetizado. Olha aí como é que é o vídeo. Pronto. O vídeo é esse aqui. A pessoa aqui, o dono do canal, só mostra os brinquedos. A maioria dos vídeos aqui são de dinossauros. Dinossauros de brinquedos. Eu não sei você que tem filho, se passa por essa situação, mas eu tenho meu filho que ele não pode ver esse tipo de vídeo que ele quer assistir. Se a gente deixar, a gente passa o dia todo dia assistindo vídeo com ele, vídeo de dinossauro. Ele gosta, as crianças são apaixonadas por esses bichos. Então, é um tipo de vídeo que viraliza muito rápido, porque é um vídeo direcionado para crianças. Então, todo tipo de vídeo que é direcionado para criança, viraliza rápido, porque as crianças assistem sem parar. Olha aí. Aqui, olha. Está vendo? O anúnciozinho aqui, o bonezinho. Então, é um canal monetizado. Por esse banner aqui, você já pode ver que é um canal monetizado. Eu já provei para você que esse canal aqui é monetizado. De vez em quando, as pessoas vêm aí nos meus vídeos e perguntam se canais infantis são monetizados, se ainda podem monetizar. Pode sim, pessoal. Certo? Isso é conversa, isso é balela aí. Pessoas ficam inventando coisas sem ser verdade. Não tem o que fazer, ficam inventando coisas. São monetizados sim, desde que você faça da maneira certa. Qualquer canal do YouTube, qual o risco de não ser monetizado se você fizer da maneira errada. Não é só canal infantil. É qualquer tipo de canal. Mas eu vou mostrar para você como fazer da maneira certa. Você vai ficar até o final do vídeo, que eu vou mostrar para você. Então, olha. É um vídeo muito simples. Vou adiantar aqui um pouquinho. Muito simples de fazer. Está vendo? Tem vídeos aqui que nem som aparece. Só uma musicazinha de fundo rolando uma musicazinha. Só isso. Mas é simples demais de fazer esse tipo de vídeo. Só para você ter uma ideia, eu vim aqui no site que é na vez dos canais do YouTube. E aqui, olha quanto esse canal ganha. Esse canal ganha em torno de 3.700 dólares para chegar a 59.600 dólares. 60.000 dólares. Vamos arredondar, né? O canal tem mais de 14 milhões de visualizações diárias. Não, diárias não. Mensal. Mensal, pessoal. 14 milhões de visualizações mensais. Certo? Por mês, essa quantidade de visualização está em uma alta aqui de mais de 22% de visualizações. E ele ganhou nos últimos 30 dias 30.000 inscritos no canal. Um canal que só cresce. É um canal de sucesso no YouTube. É um canal para você usar como referência se você quiser entrar nesse nicho. É um nicho de canal dark, infantil, de dinossauros. Ok? Eu vou pegar aqui, olha, para converter para vocês aqui em real, eu vou pegar metade desse valor aqui. Porque de jeito nenhum, o canal com mais de 14 milhões de visualizações por mês, vai ganhar só 3.700 dólares. Não tem a menor possibilidade de isso acontecer. Eu, às vezes, faço com maior valor e algumas pessoas dizem, não, 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 chega a esse maior valor. Tá certo. Pode ser que não chegue a esse maior valor. Dependendo do nicho, pode chegar sim. Mas pode ser que nesse nicho não chegue. Eu vou pegar metade do valor. Vou pegar 30.000 dólares. Eu vou afirmar aqui para vocês com certeza que, pelo menos, a metade desse valor o canal ganha. Na data que eu estou gravando esse vídeo, 1 dólar é o mesmo que 5,64 reais. Vou pegar o valor aqui de 30.000 dólares. 30.000 dólares é o mesmo que 169.200 reais. Então, 169.200 reais é o valor que esse canal, Toydino TV, ganha por mês no YouTube. Não é mentira, não é conversa, é a pura realidade. É a pura realidade. Eu estou falando assim com firmeza para você realmente acreditar, porque isso é uma realidade. Se você acreditar, se você postar seus vídeos todos os dias, seu canal vai crescer. E um dia você vai ganhar. Não sei se você vai ganhar esse valor aqui. Mas você vai passar a ganhar bem. Com certeza você vai ganhar mais do que o que você ganha no seu trabalho atualmente. Não sei qual o trabalho que você faz. Não sei se você ganha muito bem aí. Porque a maioria das pessoas no Brasil não ganham. Se você ganha muito bem, parabéns. Você é uma exceção aí. Mas a maioria das pessoas não ganham. A maioria das pessoas querem ter uma vida melhor. Querem ter uma vida mais confortável. E o YouTube oferece essa oportunidade. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha aí quanto esse canal ganha por mês. Mais de 169 mil reais por mês. É uma grana muito legal, pessoal. Só fazendo vídeos onde você nem aparece. Você vai mostrar os dinossauros. E os bonequinhos gravar o vídeo. Com os bonequinhos brincando. E grava os vídeos. Coloca no YouTube. Depois seu canal for monetizado. Sua vida está feita. Você vai se aposentar. Com os ganhos do YouTube. Essa é a verdade. Então. Eu quero mostrar para vocês aqui agora. Como criar esse tipo de canal. E como monetizar esse canal. Eu vou ensinar para vocês a monetizar de duas formas. Tanto com AdSys. Monetizar em dólar. Como monetizar com o sistema de afiliado de produtos físicos. De uma plataforma que eu sempre mostro aqui. E eu indico para você. Porque eu trabalho com essa plataforma. Então. O que é que você precisa para criar esse tipo de canal? A primeira coisa. Você precisa desses dinossauros. Se você já não tiver em casa. Seu filho. Você que tem filho. Se não tiver já em casa. Esse dinossauro. Porque aqui em casa eu já tenho um bocado. A gente compra direto esses bichinhos aqui. Porque o meu filho gosta muito. Se você não tiver. Você vai ter que comprar. Se você vir aqui. Olha. No site das americanas. Olha. Vende todo tipo de dinossauro aqui. Que você imaginar. De todos os preços. Certo? De todos os preços aí. Que você imaginar. O legal. Disso aqui. Que eu estou mostrando para vocês. De você vir aqui nas lojas americanas. Que ao mesmo tempo. Que você vai comprar. O dinossaurozinho. O brinquedo. Para fazer os vídeos. Você também vai ganhar. Ganhar também. Com esses dinossauros. Eu vou mostrar para você. Fica até o final aí. Que eu vou mostrar para vocês. Como é que você vai ganhar também. Você vai gastar. Mas você vai recuperar esse dinheiro. O legal é isso. O legal desse vídeo é isso. Então. Você vai precisar comprar esses dinossauros. Se eu até abrir aqui um. Um exemplo de um dinossauro. Que é esse aqui. Eu tirando o salvo Rex. Eu já estou aprendendo. Eu já sei até o nome dos dinossauros. Por causa do meu filho. Então. Peguei esse dinossauro aqui. Olha. Antes de seu canal ser monetizado. Você já pode ganhar comissões. Através da internet. Aí quando seu canal for monetizado. Você vai ganhar. Como afiliado. E vai ganhar. Em dólar também. Em dólar também. No YouTube. Você ganha de dois lados. A ideia legal é essa. A ideia. De trabalhar no YouTube. É que você não depende apenas de um sistema. De remuneração. Depender apenas do YouTube. Para ganhar. Do Edson. Para ganhar em dólar. Você pode ganhar também. Comissões. De produtos físicos. Como eu vou mostrar aqui para vocês. E como é que você ganha essas comissões. Você tem que vir aqui. Fazer um cadastro nesse site. Que eu já tenho vídeos aqui. Eu vou deixar nos cards aí para vocês. Vídeos falando sobre a Omadi. Omadi.com. A Omadi é um site. Onde trabalha com parcerias de grandes lojas do Brasil. Então essas lojas. Elas vão fazer uma parceria aqui com a Omadi. Toda vez que você que se cadastra na Omadi. Divulga um produto. E alguém compra esse produto em você. Você ganha uma comissão. Você é comissionado. Muito legal aqui a Omadi. Eu vou mostrar para vocês aqui. A prova de que eu ganho dinheiro aqui. Através da Omadi. Eu vou aqui em comissões. Só para mostrar para vocês. Aqui é R$ 1.079,41. Certo. Esses últimos dias aí. Eu ganhei R$ 372,67. Outra vez ganhei R$ 170,62. Isso aqui é para mostrar para vocês. E eu já recebi várias vezes aqui da Omadi. Algumas pessoas comentaram. Uma vez que a Omadi não pagava. Isso é conversa. Certo? Isso é conversa fiada. A Omadi paga sim. Eu já recebi. Eu sou prova disso. Então o que a gente vai fazer para ganhar as comissões. Depois que você fizer todo o cadastro aqui. Vou iniciar aqui novamente. E você vai vir aqui. Olha. Aqui no dinossauro. Onde eu vim aqui. Cliquei no dinossauro. Abriu essa aba aqui. Aí você vai ficar vendo esse link aqui em cima. Você vai copiar. Botão direito. Copiar. Você vai vir aqui na Omadi. E você vai procurar aqui. Estava aqui. Omadizar links. Omadizador de links. Aí eu vou escolher aqui. Meu canal. E nesse espaço aqui. Tem link do anunciante. Você com o botão direito. Você clica. E aqui você vai gerar link. Pronto. Esse link aqui que foi gerado. É o link que você vai usar na descrição do seu vídeo. E pode colocar nos comentários também. Eu vou copiar ele aqui. E vou abrir aqui do outro lado. Omadizador. Colar. O documento. Só para você ver que vai cair naquela mesma página. Está vendo? Pronto. Cair na mesma página. Aí o que acontece. Toda vez que alguém vim aqui no seu link. E comprar um produto. Você vai ganhar uma comissão por isso. Mas. E se a pessoa. Vim nesse link aqui. E não estiver interessada em um dinossauro. E comprar. Um celular. Através do meu link. Eu ganho também. Ganha também. Você vai ganhar uma comissão. De tudo que a pessoa comprar. Dentro do site. Você vai comprar 20 mil reais de objetos dentro do site. Você vai ganhar uma comissão. Por esses 20 mil. Que a pessoa comprou. Não necessariamente a pessoa precisa comprar. O produto que você está indicando. Ela pode comprar qualquer outro produto dentro do site. Que você também vai ganhar. Olha que coisa legal. Muito legal isso. É muito bacana. A Omadiz. É incrível. Eu gosto muito. Desse site. Eu indico ele. Tem outros sistemas de afiliado. Tem da Amazon. Tem vários outros. Só que a Omadiz. Ela é mais acessível. Principalmente para você que está começando. Eu indico a Omadiz por isso. Ela é bem mais acessível. Você pode fazer um cadastro como pessoa física. Ou como pessoa jurídica. Se você tiver um CNPJ. Mas ela é muito acessível. Ela não tem dificuldades. Existe outro sistema de afiliado. Que é muito cheio de critérios. Muito rigoroso. E acaba fazendo com que a gente desista de fazer o cadastro. Porque é muitos detalhes. A Omadiz não. Ela simplifica a coisa para você. E dá resultados. Ok? Eu indico muito a Omadiz aqui. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo também. Para que você possa fazer o seu cadastro. Certo? Então. Outra coisa que você vai precisar. Para criar o canal. Quer dizer. Para gravar os seus vídeos. E criar o canal ao mesmo tempo. Para colocar os seus vídeos no canal. Para fazer os vídeos. Gravar os vídeos. Você vai precisar de um suporte como esse aqui. Um suporte articulado para celular. Está vendo? Se você for prestar atenção ao vídeo. Para prestar bem atenção. Está vendo aqui? Ele grava isso aqui com o celular. Ou você pode. Sei lá. Arrumar uma pessoa. Um amigo seu. Um parente seu. Para fazer as gravações para você. Ou você pode comprar um suporte desse. Que aqui no Mercado Livre. Custa R$16,99. R$16,99. E ele está vendo como ele é articulado aqui. Isso aqui é importante. Porque isso aqui vai fazer com que você posicione a câmera do seu celular. Para onde você quiser. Certo? Você vai posicionar aqui. Você vai posicionar o seu celular na direção que você quiser. Na hora de você gravar o vídeo. Isso é importante. Então você tem que procurar um suporte que faça isso. Que ele seja articulado. Que mude posição na hora que você quiser. Importante. Na gravação do vídeo. Muito importante isso. Você tem que ficar atento a isso. Pronto. O que você vai precisar é disso. Vai precisar desses objetos que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Para que você possa criar um canal como esse aqui. Um canal como Toy Dino TV. É um canal incrível. Aí que a pessoa teve essa ideia de criar esse canal com brinquedos de dinossauro. E está aí. Um canal de sucesso. O cara ganha muito dinheiro com esse canal. Enquanto existir YouTube. Enquanto existir internet. Esse cara vai ganhar muito dinheiro. Provavelmente. Todo esse dinheiro aqui. Vai passar para os filhos dele. Porque a regra da vida é essa. Um dia a gente não vai estar aqui mais. E vai. Tudo que a gente tem aí. Que a gente criou. Provavelmente. Cada caso é um caso. Mas provavelmente vai passar para os nossos filhos. Então isso aqui. Vai ficar para sempre aí. Para as pessoas. Que criaram um canal. Que tiveram sucesso. O cara criou um canal. Por exemplo. Há dois anos atrás. Será que não vale a pena? Pense direitinho aí. Nessa situação. O cara pode ter criado esse canal aqui. Há dois anos atrás. Para você. Muitas vezes pode parecer que é muito tempo. Dois anos. Mas não é. Dois anos passa muito rápido. Imagina criar um canal. Há dois anos atrás. E o cara faturar aí. 160 mil reais. Não estou dizendo que você. Vai. Vai fazer a mesma coisa. Que vai acontecer a mesma coisa. Mas vamos. Imagina que você vai ganhar 3 mil. 4 mil. 5 mil. Não é uma grana legal no Brasil. É poucas pessoas que ganham isso por mês no Brasil. Certo? Pouquíssimas pessoas. Isso aqui é a tendência. É só crescer. Só crescer. Se você tiver constância. Desistir. Isso aqui. Esse canal só vai crescer. Daí você pode criar até outros canais. E vai virar uma bola de neve. E você vai ganhar dinheiro de todos os lados. Ok? Eu espero que esse vídeo. Ele sirva. Sirva de incentivo para você. E que a minha intenção é essa. Para que você possa criar seus próprios canais. No YouTube. Para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição dos meus vídeos. A minha indicação. Para que você possa se profissionalizar. E ganhar dinheiro também através do YouTube. De forma profissional. Eu vou deixar também. Um link. Com e-book. Quer dizer. Com curso. Totalmente gratuito. Para você. Que é iniciante. Ou para você que já tem. Uma certa experiência na internet. Vai servir para você também. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Que você não vai se arrepender. Quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.